O MG Record desse 7 de setembro começa falando das comemorações de um dia tão importante para a pátria. No Vale do Aço, o Parque Ipanema, em Patinga, ficou movimentado com o tradicional desfile cívico de 7 de setembro. A execução do hino nacional e o hasteamento das bandeiras abrem o desfile cívico. Centenas de pessoas acompanharam o desfile de 7 de setembro na Avenida Roberto Borner Marques, em Patinga. Este ano o Brasil comemora 201 anos da independência do Império Português. E um dos momentos mais marcantes do desfile é a presença das forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros chamaram a atenção pela vibração e sincronismo das tropas. É muito importante passar para eles também o que nós vivemos, nós estamos vivendo. Meus dois filhos, Taqueta e Luciana, apresentar hoje também aqui, 7 de setembro. Representa muito para a gente a segurança, traz para nós a segurança que a gente precisa. Está sendo muito bacana, é muito legal ver o pessoal, as crianças desfilando. Estou meio suspeita porque a minha priminha estuda lá no Tiradentes, então assim, ver o desfile dela para mim foi ótimo. Adorei. Hoje é uma data importante, que é a data que a gente revive o nosso patriotismo, revive a nossa história, a nossa memória, os nossos heróis do passado. E é muito bom ver essa data cívica cheia da nossa população aqui do Vale do Aço, que vem em peso aqui para prestigiar esse evento. Uma ideia de patriotismo que mostra que o brasileiro realmente acredita em sua nação e está aqui para lutar e trabalhar por ela. Além das forças de segurança pública, mais de 90 entidades, entre escolas públicas, municipais e privadas, participaram do desfile. Levaram para a avenida o tema que representa o patriotismo, o verde e amarelo. Estar comemorando esse dia com toda a sua relevância, a importância que é, hoje, completando 201 anos da independência do Brasil, de todas as conquistas, liberdade que nós temos hoje para a nossa nação, é algo que é fantástico, eu chego até a arrepiar. Ver a família das pessoas aqui, os cidadãos da cidade de Patinga, aqui na avenida, comemorando, e todos ansiosos para assistir a esse evento magnífico que nós fazemos, que é o desfile cívico do 7 de setembro. É algo espetacular na nossa cidade e vamos manter aqui essa cultura para sempre que pudermos, de fato, fazer esse momento tão importante aqui na cidade de Patinga. Obrigado.